Na savana, todos os animais sabem do que necessitam para sobreviver. Joca! Sim, mãe. Sabes do teu pai? O pai foi buscar água. Nem mais eu posso! Ai, Tony. É, está tudo sob controle, amorzinho. Agora... É a água que corre pela encosta da montanha. Já cá devias estar. Para salvarem o celular... A minha família é precisa de água. E tu, vês comigo. Os animais estão a unir forças. Ora, não moas a cabeça. Já sabes quanto corro, muito fico tonto. E juntos são imparáveis. Não tem nada melhor para fazer, seus palermas? Não. Eles estão prestes a descobrir... Este ano a água não chegou. Que para resolver qualquer problema... A água está apressa no desfiladeiro da fronteira negra. Tudo o que é preciso é uma pequena ajuda dos amigos. Vamos pular em África. E o... Frango? Vai chamar Frango ao outro. Eu sou um galho. Qual que é? Animais unidos. Em 3D. Juntem os vossos cascos e vamos a eles. Preparem-se para a sobrevivência do mais rápido. Ou talvez não. Mas sem água... Todos nós morreremos. Olha que fugir não me parece mal. Vem, vem. Vem, vem todos. Já pensaste em engarrafar e vender como lembrança? Vem, guarda. Vamos sim. O meu pai é o maior. Animais unidos. Em 3D. A humanidade trata-nos como... Animais! Brevemente. Ai, vai ser lindo. Mandando-nos como... Programa o do... 選avico! Animais unidos